Na casa 2.4 representaremos as metodologias de práticas esportivas e de alimentação que vamos manter, ou seja, se vamos praticar crossfit ou natação ou artes marciais, esses termos devem ser representados aqui junto também com os métodos de alimentação. Se estamos falando de uma alimentação vegana ou uma alimentação baseada em proteínas, enfim, existem muitas dietas específicas com diversas finalidades específicas e que devem ser representadas nessa casa.